Pode brincar Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora, não é boa A gente se encontra em outra ocasião Na festa de menino, na festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Pode brincar Eu te conheço, sei jogar teu jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo E vai quebrar a cara Quando me ver escapando entre seus dedos Ou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora, não é boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa de menino, na festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa de menino, na festa de peão No bar da esquina, na festa de menino, 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 na festa de menino Obrigado